Não tenho nada a dizer Eu fico mudo quando a dor te corta Seu corpo exige atenção E nessas horas nada mais importa Nem oração, nem poemas Nem música, nem televisão Nem sente raiva, nem pena Não adianta fugir, nem segurar sua mão Vou esperar do seu lado A tempestade passar Vou esperar do seu lado Porque eu só posso esperar Queria fazer milagres Te dar alívio pondo a mão no seu peito E para o céu dessas nuvens E te entregar um dia perfeito Mas vem a dor feito enchente Levando o sol te carregando pro escuro Levando preços milagres E agora eu morro depressa de chegar ao futuro Vou esperar do seu lado A tempestade passar Vou esperar do seu lado Porque eu só posso esperar De que adianta você saber O quanto eu sinto Minha dor vai ser mais problema Que solução Por fora eu desfaço Por fora eu desfaço Quanto eu ando aflito De só ter pra te dar meu tempo E minha inútil compaixão Vou esperar do seu lado A tempestade passar Vou esperar do seu lado Porque eu só posso esperar Vou esperar do seu lado A tempestade passar Vou esperar do seu lado Porque eu só posso esperar De que eu só posso esperar Vai estar